pelo amor de Deus, meu irmão, deixa de me tiro em grupo, homi não traga esses gols aí, esses azar lá, porque eu vou lá para zoominho, eu vou subir lá no sobradinho e cair lá para dentro, saí lá em Antônio Martins, dá um percurso assim de 40 quilômetros venha para cá, homi, traga esses tampos que você tem aí para enganchar dentro das pedras lá, vou secar, corrido e tudo, homi se caçar mais eu, andar mais eu, não tinha uns 3 litros de cair na mente, sabe umas duas caixas de arriba e tu aguenta não, não estou dizendo é, que aqui o ré é pouco corrido, pouco apanhado, é passado na casca do ar é, e é meu cachorro rei isso e aquilo, quando vem caçar mais o cabo, um estampo, um mentiro em grupo, um mentiroso e é o cachorro rei isso e aquilo, caçando, só no sertão, não tem uma pedra para tirar no passarinho, não deixa de mentir em grupo bom dia galera, reflexão do dia, hoje estou aqui mais, meu parceiro Daniel, Flávio, Tiago e meu parceiro Ancelino aí, nós íamos caçar lá no mato do Riacho, mas disseram que tinha tanto tatu aqui no mato do Bandeirão que eu trouxe esse saco, peraí, viu essa mochila é muito pequena trouxe esse saco aqui, ó, pra bichar de tatu, que isso aqui tinha demais e achei pouco, pra não poder não caber, né, que era transparência do caçador, né aí trouxe mais outra, a reflexão do dia fica aqui, estamos aqui hoje no mato do Bandeirão tchau, aperta no vermelho não rir